3 horas da tarde em Goiânia, domingo 23 de julho 2017, Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário volta neste domingo, como sempre acontece, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde nos bairros, nas periferias, na cidade, vendo tudo o que acontece. Já informamos a situação neste domingo de 6 postos de saúde. Vamos a mais 3 agora e atenção, em 30 segundos, outra notícia exclusiva estadual. Local, Prefeitura Municipal de Goiânia, Cais Municipais, Chacra do Governador, neste momento tem dois clínicos, um cirurgião que vai embora agora. Ou seja, até as 3 da tarde aqui, a informação, até as 3 da tarde, este cirurgião trabalhando no domingo. Ou seja, qualquer coisa grávida aqui pra frente, não tem cirurgião. Uma enfermeira, nenhum pediatra, laboratório não funciona, odontologia também não funciona. Vamos ao 8º posto de saúde de informação, Cais Jardim Guanabara. Temos neste momento apenas um plantonista. Estão chegando agora dois clínicos, já trabalha desde manhã apenas uma enfermeira, sem laboratório, sem exames específicos para dengue, para dengue, e também não há pediatria. Por fim, o 9º posto de saúde agora, Cais Cândida de Moraes. Neste momento tem um clínico, duas enfermeiras, não tem laboratório, não tem raio-x, não tem odontologia, não tem clínico geral e não tem pediatria. Atenção para uma notícia exclusiva. Nos próximos dias, voltam detalhes sordidos da investigação do Ministério Público Federal sobre o caso decantação na Saneago. Os milhões sacados da Saneago para a campanha eleitoral de Marconi Perilo em 2014. Valores que chegaram a 200 milhões. Portanto, volta a todo vapor a investigação do Ministério Público Federal com novos nomes, com novas prisões nos próximos dias, caso decantação, caso Saneago. E agora vamos para a Alameda Vitória Régia, no setor Goiânia 2, onde vemos um retrato triste. Lá eu fui com o Paulo Renato e o Dudu Aritana ontem, para ver a reclamação dos moradores e para hoje transmitir ao vivo o descaso revoltante com a saúde pública. Setor Goiânia 2, Paulo Renato com Dudu Aritana, manda do ar. Cajuru, seu empregado público. Três horas da tarde, aqui no setor Goiânia 2. Os moradores da Alameda Vitória Régia pedem providências à Prefeitura de Goiânia. Os matos que crescem nos lotes abandonados também escondem os lixos jogados pelos próprios moradores, onde aparecem bichos pensonhetos que se adentram pelas casas das pessoas. Possíveis focos de dengue, é impressionante o descaso a essa Alameda. E os moradores querem pra já uma ação da Prefeitura para resolver de vez esse problema. Me chamo uma safadeça dessa. O que você chama? Meu nome é Paulo. Paulo? É. Em Túlio aí é demais a conta, o pessoal joga sem dó. Joga sem dó, safadeça isso aí, isso aí não pode um trem desse. Como é que pode? Isso aí é trato brasileiro fazer um trem desse. E sem falar na saúde pública que esse lixo traz. É, saúde pública, como que faz aí, coisa mais terrível que eles estão fazendo aí. O senhor trabalha por aqui e sempre para com o pessoal jogando lixo aí? É, sempre eu estou vendo aí, critico, mas não adianta nada. Aí a hora que eles dão a saída, eles escondem e jogam de novo no outro canto. O descaso aqui é grande, o pessoal não ajuda, a população não ajuda e sempre joga lixo aqui. Sim, nós estamos aqui vendo o retrato do brasileiro, não é nem do Brasil, porque o Brasil é resultado do povo, né? Porque ele, governo e tudo. Então, o Goiânia 2 é um setor que eu mudei pra cá tem sete anos e é um setor considerado nobre. Tem umas famílias ali reclamando que vão pagar o imposto de renda e acha caro e a moça responde. A moça faz o papel dela. A moça responde, mas a senhora mora num setor nobre, considerado nobre, mas nobre como? Não tem um benefício. E além de não ter o benefício, a própria população, os moradores fazem isso aí, ó. Sem falar nas doenças, rato... Sim, isso aqui é uma questão de saúde pública, né? O que eu falei pro pessoal do Assaneado, esses guerreiros aí. Então, se aquele esgoto está ali, ele tem que ser resolvido. Se tá dando problema, se tá dando problema, se só vem limpa, limpa, limpa... Não, não, não. Esse aí é o resultado do problema, tem que ir na causa do problema. Isso é um setor antigo, né? Então, tem que ir trocar as manilhas. Eu não entendo muito bem disso, né? É o esgoto escorrendo a céu aberto. É o esgoto escorrendo a céu aberto. Aqui é um setor onde tem muita construção. E que tipo de construção? A gente observa que são pessoas ricas que compraram os lotes lá nos leilões da empresa que faliu, né? Quando faliu aqui nesse setor, que seria um setor residencial, né? Então, aí eles compraram os lotes a preço de banana leiloados e agora constrói. E constrói daquela forma como, independente da cultura, do que eles são, eles jogam todo o resto, todos os entubos de construção e aí toca fogo, queima. Esses dias, meu filho teve que correr atrás, ele é bombeiro de Minas. Ele foi atrás do senhor botando fogo aqui e mostrou a identidade dele, né? A credencial dele, não é mesmo? Então, falou, olha, isso aqui é crime o que o senhor está fazendo. Aí pega fogo nas cercas elétricas, a casa da gente vira uma, você fica no meio da fumaça. Então, tudo isso tem aqui. O problema que eu acho do Brasil é o seguinte, tem gente demais nos órgãos públicos, como servidora pública, a gente veio parado, sem fazer nada, atrás das mesas, ganhando tudo, né? E quando deveria estar nos postos de serviço, né? Se o serviço público fiscalizar, vistoriar, né? E garantir a questão da saúde pública, os pit dogs, em todo o bairro aqui, pronto, basta vistoriar os serviços. Ótimo, eu fico... Mas então o servidor público tem que fazer isso. Eu fico agradecido, tá? Muito obrigado. O descaso aqui no Goiânia 2 está grande, senhor. Está grande demais, o pessoal não tem respeito com as vias aqui, joga lixo. Em vez deles pagar um entulho para poder retirar, pôr caçamba para retirar o entulho, eles jogam aqui para prejudicar a população, para vir esse mau cheiro e bicharada que aparece aqui, rato, escorpião, tudo que acontece aqui no Goiânia 2. O senhor sempre utiliza essa via aqui e já deparou com as pessoas jogando lixo aqui? Demais, eu utilizo essa via aqui e também morei aqui muitos anos e trabalho aqui direto. Então aqui é meu ganha-pão. Então eu queria ver isso aqui mais limpo. Sem falar na doença que traz, mosquitos. Exato, doença tem demais aqui por causa desses mosquitos que acontecem aqui, ó. Essa zica aí, dengue e mais outras coisas. Obrigado, Paulo Renato e Dudu Aritana. Setor Goiânia 2, um descaso público, prefeito Iris Rezende, que amanhã cedo em seu gabinete receberá este vídeo de sua assessoria, como sempre fazemos no papel de fiscalizador, mas também de colaborador, mostrando aquilo que a prefeitura não vê em Goiânia, especialmente aos domingos, pois todos os domingos são dias normais para mim do Gabinete 44 e aqui da minha sala de redação, que estreia hoje novos equipamentos e monitores controlando, monitorando a cidade e vendo o que está acontecendo e em todo o Brasil checando notícias. Atenção, hein? O PSDB retirou do seu site uma enquete sobre a condenação do ex-presidente Lula. A notícia é de agora do jornal O Globo. A maioria votou que a decisão foi política. Dá pra entender? No site do PSDB, uma pesquisa perguntava, uma enquete, sobre a condenação do ex-presidente Lula. Qual o resultado vinha sendo, até agora, depois do almoço, de que foi uma decisão política? Aí o PSDB retirou, correndo agora, a enquete do seu site. Essa é muito boa. O procurador federal Hélio Tellio escreveu que os ataques ao juiz Sérgio Moro compõem, desde já, um dos capítulos mais terríveis da história nacional da infâmia. Segundo o procurador, ele nunca viu nada igual. Ainda neste domingo, é importante lembrar que há 85 anos, o inventor Santos Dumont tirou sua própria vida. Hoje, domingo, 23 de julho de 2017. Voltaremos às 4 horas da tarde, de um posto de saúde que pede socorro. Lá também pede socorro o CMEI. Lá também pede socorro a Prefeitura Cresce. É a Vila Santa Helena. 4 da tarde, ao vivo, voltamos aqui nos boletins e nas emergências do seu empregado público, Jorge Cajuru.